Separei o role, quem sabe a gente se esparre algum role Situações que só o tempo pode resolver Só falar de nós, mas... Eu sei que você tem apetite na hora que quer rimar Pra fazer sua rima nunca vem desanimar Mas é o caldeirão da ferida noi cutuca Você rima aqui em ferveiro e quando vai ferver sua cuca Vem sempre a cuca aqui, hoje eu tô com caldeirão Então mano, você é cuzão É por isso que hoje você não vai passar de fase Esses MC que não conseguem mandar rima sem caldeirão na frase Ué, é igual a Lula, tudo isso que eu faço E é por isso que agora rimando, meu mano, amassou aqui o cabaço Você falou de fase e mano, não tenho esforço E seja aí, mas eu não sou gru, a Lula não tem fase, a Lula tá no meu bolso Não vem com lua, mano, que você não é rei Eu sou gru, essa lua eu dominei Então por isso, você tá ligado, mano, que isso é o pior Não existe só estudante em Guarulhos, também tem Orobó Ué, essa rima eu já mandei Mãe, calma que agora rimando, meu mano, eu sou sensei Ele é gru, cê tomou no cu Um pensamento melhor, cê espere, quem é gru Nunca vai ser GR O sol e a Lua me lembra uma parada Por isso que mostrando, meu mano, eu não mosquei E hoje você perde na rima elaborada O sol olhou pra você e se falou pra ele Não sei, não sei Ah, não vende, não sei Mano, sabe que esse é o momento Porque eu apresentei o sol pra lua E eles fizeram um casamento Cê esqueceu, ah, esse é o momento Mano, é só você ter Eu vim do trap, eu vim do mobep Mas também te apresento o MPB É isso, barulho pros moleque aí, família Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Falzinho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Young Black É isso, por mim deu Falzinho, certo? Falzinho a zero e tudo que vai, quebrada Volta! Levanta a mão pro alto aí, certo? Não barulho no porra minha aí, ó Que só tá começando pra entrada Levanta a mão no porra minha aí, quebrada Vamos dar um grito novo aí, ó Se vocês vão de barulhos é o Calveirão, certo? Da mesma forma, assim, ó Mas a frente de favela Que enguiça o Calveirão Guarulhos é o Caldeirão Guarulhos é o Caldeirão A frente de favela que rima no calçadão Guarulhos é o Caldeirão Guarulhos é o Caldeirão Até ele, caralho Até ele, caralho Até ele, caralho Eu esperava uma rima, esperava uma frase Mas de vocês certeza eu não ouvi Só esvolvia aquela mesma rima Que todo MC manda quando é MC Quando começa a fazer free Mas no final disso não agiliza Porque eu sou o Goku, Super Saiyajin Hoje eu fiz um free, mas matei o Freeza Você mata o Freeza porque ele sempre volta Ou seja, meu mano, sua vida é o ciclo, uma revolta Porque você perde e mano, eu causo seu fim Hoje o Freeza tá no inferno E o inferno dele enfrenta o Kuririn Enfrenta o Kuririn, sim, sim Hoje é o Saiyajin Porque eu sou aquele cara que faz bull Mas não é Majin, sim Pois ele não é rosa ou frio Mas não se é taboquinho Porque é igualzinho com o Majin Buu O seu corpo eu vou deixar em pedacinho Pedacinho, multiplique e forma a rap Em qualquer batalha Multiplique, é por isso camarada Eu vou mostrando Você comete falha Você é o Majin Buu E mano, agora encolha Realmente é o Majin Buu Vou te socar que agora você deixa de ser uma porra gorda Que estranha essa rima desse MC E é por isso que hoje eu vou matar o cara Que se denomina o Paulzinho Não me expressam Cê me estressam MC, mano, é desespero Você falou que tá por pedacinho Em todas as batalhas É por isso não rima por inteiro Divide Vou mostrando pra você agora, né meu mano Que não tem um palpite Eu não rimo por inteiro Então deixa eu te explicar Aprendi com o Santos O primeiro vou ser separado Depois conquistar Mas eu não conquisto apenas junto É por isso, mano, que esse é o hematoma Já Young Black é diferente Ou ele multiplica ou ele soma Cê tá ligado que Tá ligado, mano, que esse é seu fim Porque você gosta de nossos inimigos Você subtrai e depois trai Ou multiplica e cê some E é por isso que cê não é sujeito homem Ou melhor faz bem diferente Ou você triplica ou da minha frente cê some Entendeu? Porque eu vou mostrando pra você Que rimando não tem elemento Você não é momento Você não é exemplo Quando você faz cima não coloca sentimento Vencerou! 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 Aê, Fauzi, começa, certo? Solta o beat, homens Vamos chamar aquela vibe pros moleques Tem que ser sincero, hein? O moleque responde O monstro... Ai, caralho... Sério, Caldeirão, levanta a mão pro ar, certo? Vamos lá, boas de braçãs Quem tá gostando do Caldeirão? Aê, vamos puxar aquela vibe pros moleques Batalha dos estudantes Essa é a nossa gang E o que vocês querem ver? Gangue! Batalha dos estudantes Essa é a nossa gang E o que vocês querem ver? Gangue! Vou, 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 vou Maldo! Maldo! Você falou de multiplicar e somar E é por isso que eu vou te bater Pois na minha frente eu tô vendo um oponente Que é só pra entreter E é por isso que você vai se fuder Quando eu tô fazendo improvisado A matemática é da raiz quadrada Que tá mandando o menor pro quadrado Se menor pro quadrado Mano, sabe que você é o cuzão Respondeu o que eu mandei no segundo rodeou Vou causar sua desconstrução MC que é cuzão Mano, cê sabe que agora você não é Cetexo MC que fez uma desconstrução Então vem consertar a Félix Calma, calma, calma Cê não fez um hip hop Desconstrução Virou uma desculpa Vai pegar mina de hetero top E mano, cê é fudido Perdido Tão que está ali agora pra mim é iludido Yeah, yeah MC nessa batida Hoje acabo com essa vida Não vem com essa dieta E no top eu levantei a bandeira colorida Uauuuu 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 É por isso que hoje não tá no cundo MC que é ruim por isso E hoje vira presunto Pra mandar o mapa de lana Cê tem que drogou de assunto Tá achando que cê fez muito Mas pra mim não cê fez pouco Levantou a bandeira colorida E é por isso cê toma pipoco Eu vou voltar na ideia Que rimar não rima não cê rima pouco Você levantou lá no carnaval Mas eu não vi levantando no ano todo Uauuuu Mano, sabe eu sou singelo Igualzinho esses MC que fala de depressão Só no setembro amarelo, né não? Uauuuu Acho que é engraçado esse arrombado Que não consegue fazer uma rima ou um bom versado Quando cê rima você é do tipo que fala uma situação Depois cê acha que sua mente tá criando uma ilusão E quando cê pensa você acha Nossa, meu Deus eu sou bom Cê tem babalero e LGBT Logo pra você que não abraça nem seus irmãos Uauuuu Mas meus irmãos estão aqui nessa batalha Abracei eles antes de entrar Abracei eles você que deu falha É por isso mano que agora é você que se rende Na verdade vou ser irmão de José Ao invés de abraçar o seu irmão você vende Uauuuu 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 Uuuu 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 Ha 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 Vocês fizeram rap agora Esporte é o caralho Isso é rap torra Batalha é o caralho Uuuu Uuuu Ae pro ordem de rima Terceiro round hein caralho Bota consciente por vontade Muito barulho pra quem gostou das imãs do Fauzi Uuuu Uuuu Diferentemente Fala nos barulhos pra quem gostou das imãs do Yang Black Uuuu 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 Uuuu